O que foi isso? Foi? Isso é o Fly Fox AM Asa original A vantagem da asa tem que ficar com o triado nesse sentido O barulho de uma bateria carregada Bateria fraca Bateria meia boca Lançamento do aero Sempre tem que se levar em consideração O vento Veja na fitinha vermelha O vento está vindo de lá Eu vou lançar ele Lançando Aceleração máxima na hora do lançamento Aí você volta para o segundo nível Agora você só controla a direção na alternância dos motores Ele está contra o vento Veja que ele contra o vento, o voo dele é muito suave Está sem motor Está apenas planando Vou acelerar o motor Acelerando Vou mudar de direção para a esquerda Um leve estoque para a esquerda Para a esquerda Tirei o motor Novamente planando Vou dar um toquezinho na direita para estabilizar Esquerda 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 Direita Direita Vou pousar ele aqui na nossa frente Acho que ele vai baixar Dar mais uma vez Ele está para o velho mais perto do que ele está aqui Vamos ver que o nariz dele Você tem febre aqui? Vou pousar Vou pousar Olha Contra o velho Vou pousar Vou pousar